CIEP Francisco Solano Trindades, professora Osneisa e Luane, quarto ano, semana 30 de 11 de 2020. Meios de transporte. Os meios de transporte são extremamente importantes para a circulação de pessoas. Com eles podemos ir de um lugar para outro e levar objetos, animais e muitas outras coisas para um outro destino. Há muito tempo o ser humano utilizava os animais, como o cavalo, para se locomover e transportar seus objetos. Muitas viagens duravam meses, pois os animais se cansavam e precisavam dormir e se alimentar. Os meios de transporte são divididos em terrestres, aquáticos e aéreos. Quais são os meios de transporte terrestres? São meios de transporte utilizados no chão e principalmente nos centros urbanos. São eles carro, moto, ônibus, carreta, bicicleta, trens e etc. Quais são os meios de transporte aquáticos? O transporte aquático é o mais antigo do planeta. Foi com ele que o homem primitivo percebeu que poderia se locomover de um lugar para outro utilizando os rios, lagos e mares. É utilizado para o transporte de mercadorias e de pessoas. São eles barcos, navios, canoas, jet ski, lanchas, submarinos, entre outros. E quais são os meios de transporte aéreos? O transporte aéreo é o mais rápido do planeta. Ele é muito utilizado por pessoas que fazem viagens a longas distâncias. Pois é, mais rápido, assim as pessoas gastam um tempo menor para chegar ao seu destino. São transporte aéreos, avião, helicópteros, dirigíveis, foguetes. Primeira atividade. Copie essa atividade em seu caderno e depois ligue o meio de transporte à sua classificação. Segunda atividade. Desenhe os meios de transporte do bairro onde você mora. Resposta da primeira atividade. O carro é o meio de transporte terrestre. O navio é o meio de transporte aquático. O helicóptero é o meio de transporte aéreo. O avião é o transporte aéreo. A bicicleta é o meio de transporte terrestre. E a canoa é o meio de transporte aquático. Um beijo e até a próxima aula.